Oi gente, eu sou o Sailor do Heroes, aquele super vilão que tem todos os poderes possíveis. Eu tô aqui pra demonstrar um pouquinho dos meus poderes pra você. Por exemplo, eu tenho o poder de se transformar em outras pessoas e hoje eu estou transformado em Bar do Marcos. Eu estou aqui no evento pra falar com vocês. Eu tenho alguns outros poderes também, como viajar no tempo. Vocês não acreditam, né? Tá bom, obrigado. Aê, palmas! Eu não disse, tchau. Porra! Eu não me deixei a fuga!